Ué, uau, mudou? Mudou da água para o vinho? Da água para o vinho, exatamente. Que saia linda, se mudou tudo. Tudo, você começou o programa editando, a gente vai encerrar com um look novo. Que lindo, põe uma foto dela, vou ver o look de Netomé. Nossa, uau. Você viu que modelagem linda. Legal, é descolado, né? Com tênis. Com tênis, ele é a chave para tudo hoje. Prático, né? Para andar em shopping, fazer uma feira, fazer uma viagem internacional. Exatamente. Tem gente que leva sapato para andar na Europa, ai meu Deus do céu, falta de informação, não pode. E aí a Nê entra para dar essa informação legal para a gente. E você vê a importância da modelagem ser bonita, né? Se adequar ao biotipo. A modelagem é da Lecloé. É a parceria da Lecloé com as meninas da saia de saia. Nós já trouxemos aqui as meninas, as meninas já deram várias dicas de vários tecidos. E hoje elas vão falar para a gente sobre o que, Alex? Sobre o que? Saia plissada. É da sua época, não é? É, saia plissada mesmo, mas isso é coisa de mulher, né? O homem não entende muito disso, né? Mas a sua mulher não usou uma saia plissada. E elas também produzem peças prontas, não é isso? Exatamente. São peças prontas como as famosas saias que elas desfilaram no programa. E hoje estão aqui trazendo, né? Trazendo não, estão usando, né? Usando. Usando. Usando e abusando, porque elas são lindíssimas, né, Alex? Bem-vinda, Natália, bem-vinda a essa lindona da Luciana Santos. E olha só. Que vive nas redes sociais e passa a máquina ali, passa a máquina ali. Sempre vendendo uma ideia. Isso mesmo. Parabéns. A gente vende saias e ideias. Natália, qual que é o conceito de vender algumas peças prontas na loja? Então, a ideia da saia pronta dentro da loja é o DNA da marca, né? Tudo começou com saia e a gente não poderia ter hoje uma loja sem ter a saia, tá? E assim, é muito legal porque você, um costureiro ou mesmo um cliente de tecido, ela consegue chegar na empresa hoje, né? Em qualquer uma das lojas e achar as saias prontas. Então, ela consegue ver o caimento, o toque, o qual fica boa com prega, o qual fica boa no godê. É bem bacana. Algo personalizado. E assim, é com as nossas estampas, sempre os nossos tecidos, sempre as nossas bases, as nossas saias são sempre cortadas e feitas de acordo com o que a gente tem na loja, entendeu? Algo bem exclusivo mesmo. E agrada a todo mundo. Agrada a todo mundo, sempre. Hoje, elas trouxeram um conceito pra nós e pra vocês que estão aí nos acompanhando. Quem não se lembra daquela cena de Marilyn Monroe, daquela grade com o ventilador e tentando abaixar aquela saia... O pecado morolado. Isso. O pecado morolado. E você sabe que ela passou ali e saiu um vento mesmo e subiu a saia, né? E ela toda... Não foi ensaiado aquilo lá. E quem não se lembra daquela saia? Graças à vida. Ô ventinho. Aquele vestido que ela estava usando, a saia, ela era fliçada. Sim. É uma moda que vem, gente, dos anos 50. Meninas, o que remeteu a vocês trazerem de volta hoje a moda dos anos 50? A saia fliçada, a saia fliçada, ela vai e vem, né? Então, pra quem aí quer dicas, o fliçado tá vindo com tudo agora no verão 2019. E a Laura usa uma saia midi, pliçada, de um tecido cirrê, com o body nosso também, saia de saia. E o... Lembrando, Alex, que a saia midi é aquela saia que tem um comprimento abaixo dos joelhos, né? Exatamente. Isso. A saia midi. A Vanessa também tá usando uma saia midi. As duas, né? As duas. É uma saia fliçada, linda, azul, com o body também, saia de saia. Lindo. Então, é uma saia que dá pra usar com tênis, dá pra usar com escarpão, dá pra usar com sandália. E vamos usar. Pra todas as mulheres? Pra todas as mulheres, pra todos os biotipos. E todos os biotipos, né? Exatamente. O que vai diferenciar nos biotipos é o tecido, gente. Porque tem que ter um caimento perfeito, não é, meninas? Tecido e cor também. Isso. Isso, a cor dela. Olha que lindo. Ficou muito boa a combinação, ela usou com coturno. Ficou chique, né? Dá pra jogar uma jaquetinha pesada aí, em couro, pra usar com coturno. E com tênis também. É um estilo que pode colocar numa jovem como ela ou até numa jovem senhora também. Exatamente. Dá pra usar, dá pra usar e abusar. Olha a Laura, já com outra peça. Agora saiu da lisa e foi pra estampada e ficou bom também. Linda. A Laura com essa peça estampada. E estamos com uma super novidade, viu, Alex? É. Continuou. Olha só. Essa saia pliçada que ela está usando, a gente sentiu a necessidade em Sorocaba e também na região. As costureiras não encontram, o cliente final não encontra um tecido pliçado no mercado. Ou ele precisa ir pra São Paulo, ou ele precisa ir pra outros lugares. É muito difícil a logística. Ou ele passa a vontade. Ou ele passa a vontade. E a gente sabendo dessa dificuldade que ele tem, hoje a saia de saia pliça qualquer tipo de tecido. Olha isso. Estamos pliçando agora, hein? E tudo nasceu aqui na cidade de Sorocaba, de forma pequenininha. E o crescimento foi revolucionário pra vocês. É verdade. Exatamente. E como ideias, quando elas são boas, elas são bem-vindas. É. E fazem sucesso. Exato. Mesmo as pessoas reclamando do mercado, vocês estão de uma forma pungente, né? Um ano profícuo de crescimento, que é muito legal isso. É andar contra a maré, né? E pelo caminho que ninguém tá indo. E a inovação, sim. E o pliçado vai vir muito forte agora pra moda festa, saias longas, vestidos de festa longos. Então, a costureira que quiser mandar pra gente a saia longa cortada no Evazê, a gente pliça e devolve pra costureira. E ela continua a peça do cliente. E essa saia é a Lecloé, não é isso, hein? É uma parceria de vocês. Isso. A gente tem uma parceria com a Lecloé. Essa base, esse tecido é saia de saia. Esse tecido é uma estamparia exclusiva nossa. A gente estampou o tecido e fez o pliçado também, com uma parceria com a Lecloé pra fechar algumas peças. Uma peça linda, sofisticada, um cetim super encorpado e muito chique. Você tem alguma coisa com rosa? Porque tudo o seu tem uma coisa com rosa. Eu amo, eu amo flores. Pede pro seu marido levar você pro Equador, viu? Ah, eu vou, vou marcar. É o berço das rosas, não é a Colômbia. É o Equador. Falando em rosas. Aí, ó. Falando em rosas. Já que as rosas não falam, falam sim. Falam as rosas. Não sei, não lembro, mas a gente tá falando as rosas. Ah, sertaneja. Gostei de ver, hein? Esse tecido é inspirado num doce de gavana maravilhoso, de rosas, com animal print. Super combina. E ela tá usando uma saia flamenca. Que é maravilhosa. Linda, que dá pra usar com coturno, dá pra usar com escarpão. Com o tênis que eu tô usando de couro. Exatamente. E ficou super linda e sofisticada. Tem mais ali, tem uma rosada agora. O que é a ré ali? É uma pliçada nossa também. Olha que coisa linda. Quem diria que o cetim um dia poderia ser pliçado, hein? É cetim? É um cetim Hollywood. É um tecido exclusivo saia de saia. É um cetim mais encorpado, um cetim mais estruturado. E ficou muito lindo esse pliçado. Onde dá todo esse caimento e essa sofisticação na peça. E essa peça, ela é um romântico, mas ela pode vir diversificando no calçado, no acessório de cima, na parte superior. Dá pra combinar com muita coisa. Dá. Muita coisa. Dá. Dá pra abusar. Mas e a saia? O tamanho está em alta? Tem uma diferença de um tamanho pro outro? A moda qual que é hoje? Alex, a moda hoje é o midi. Faz três anos que ele está em alta. Só que o comprimento é o cliente que define. Com a saia de saia e a Lecloé. Ele pode escolher o tecido e fazer uma peça exclusiva, midi, mini, longa. Ele que define e a gente faz. O gosto do freguês. O gosto do freguês. Isso no mundo, nem na época dos anos 50, que tinha as mercearias que você comprava gosto do freguês. Tá vendo? Exato. Tudo bom, tudo igual. Tudo. Nessa era que as moneiradas mandam, elas que mandam. É, é, é. Tá melhor, hein? Chega de mulher mandar. Elas que vão mandar no comprimento da mulher dela. Ela manda, mulher delega. Não, mulher determina. É verdade. Chega no gancho da pergunta do Alex. Alex, é, como combinar uma saia plissada? Porque quando a gente fala num plissado, a gente pensa o quê? Em volume na parte de baixo, né? Então, posso colocar um volume na parte de cima? O ideal é um volume, como nós estamos usando aqui um bode, uma modelagem mais sequinha. Como combinar a saia, meninas? A Gisele, como vocês viram, ela usou um plissado no Mitigala e ficou maravilhoso e voltou com tudo. Dá pra usar nas mangas, o plissado, e usar também na parte de baixo pra ficar harmonioso. Então, você pode abusar. Ou o vestido todo, igual a Gisele usou. Esse vestido que a Gisele Bicham usou, você consegue reproduzir ele? Consigo. Fazer a plissagem da metragem que o ateliê pediu. A Lecloé, por exemplo, passa a metragem pra gente. Eu pliço pra ela e mando pro ateliê tá montando de acordo com o vestido que o cliente quer. Dá pra reproduzir esse vestido, sim. Tranquilamente. Tranquilamente. E aí, no caso, entra a Lecloé que acaba desenvolvendo a peça. Que é ela que vai entrar com toda a parte artística da peça, né? Certo. E vocês entram com o tecido. Isso mesmo. Tudo bem. Sabe o que eu acho incrível? É essa proposta de você chegar na loja das meninas, escolher o tecido do seu gosto e não do que geralmente tem nas lojas já prontas, e elas plissarem e vocês levarem, como por exemplo na Lecloé. E aí elas executam as peças. É fantástico, meninas. Fantástico. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, parabenizar pelo sucesso. Tenham acompanhado nas redes sociais, como vocês podem observar aqui na tela da TVR, pra acompanhar as meninas, né? Tem aqui um trabalho em parceria da Nath com a Lu e que tem conquistado o Brasil. Estão com bastante seguidores, a resposta tá sendo rápida, né? É. Hoje a gente tem 125 mil seguidores no Facebook e 82 mil no Instagram. Perfeito. E estamos crescendo, graças a Deus. Qual é a mídia que funciona melhor? Facebook. Hoje ainda é o Facebook. O Facebook tá bem à frente do Instagram em vendas. E eu já quero deixar uma dica aqui pras consultoras de modas, que a gente tá atendendo também consultoras de moda. Ah, é? Exatamente. Então agora abriram mais o leque ainda. Vamos abrir mais o leque. Já no básico que tá ganhando, precisa ganhar mais. Gainha mais. Querem ficar ricas, então. Vão ficar milionárias. Definitivamente. É o mundo rico, né? É justo. Nada de Guarujá e Litoraná. Tudo pro Caribe, então. É. É isso? E ela enriquece a mulher que tá lá na loja com o poder da escolha, enfim, de toda essa junção, né? É, tem ponderamento, né, dentro do que o cliente quer, muito legal. E onde fica a saia de saia? Nós estamos com três lojas agora. Aqui em Sorocaba, a loja fica na rua Ana Monteiro de Carvalho, 91, no Santa Rosália. Temos uma em Americana, que fica na rua Itapemirim, 690 Jardim Piranga. E vamos inaugurar, convido todos vocês pra conhecer a nossa nova loja em Monte Alto, que fica no Rio do Livramento. Monte Alto é porque é só cidade natal. Vai todo mundo pra lá? Tem coxinha pra todo mundo lá? Tem coxinha. Coxinha e coca. Pra todo mundo. Coxinha e coca, maravilha, né? Coxinha e coca, tecido bonito, saia pliçada. Tecido pliçado. Tecido pliçado. Tem muita coisa boa. Nath e Lúcia, super obrigado, parabéns. Obrigada. Obrigada. Sucesso pra vocês, cada vez mais. Sejam bem-vindas sempre, tá? Obrigada. E por falar em sucesso, a gente tem que, pra ter o sucesso, tem que sorrir. Sorrir tem que estar bem, porque o sorriso é a porta de entrada pro sucesso. Não tenha dúvida disso. E o Dr. Desce Almeida tem feito um grande sucesso com aquele consultório maravilhoso. Eu quero que você confira mais uma dica desse grande dentista. E aí